Siga em frente, você pode ir além Use a força que está dentro de você Seja insistente neste sonho em ser alguém Deus já te fez capaz de se surpreender E se lhe atiraram pedras, talvez te desejando mal Use essas pedras pra subir mais um degrau Faça do vento suas forças e pense sempre em vencer E acredite, não desista de viver Não desista de viver Não desista de viver O amanhã está te esperando Não desista de viver Siga em frente, você pode ir além